Oi, seguimos! Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, excelente domingo aí pro pessoal, meus amores. Mais uma vez a Grace Kelly por cá trazendo uma outra oportunidade muito boa pra vocês, que é o curso da EducaTrans, consultoria e treinamento. Gente, tá cheio de coisas boas, vocês não têm noção do tanto de conhecimento que tem. Bem, imagina, nós que estamos aí no meio do transporte, né, diariamente, saber um pouco mais sobre direção defensiva, direção econômica, pensa como que isso vai agregar pra nossa vida. Saber sobre os objetivos, né, que um motorista, não só um motorista, viu gente, esse curso ele serve pra todo mundo, pra todo mundo que tem a vontade, até aquelas pessoas mesmo que falam, ai, mas eu não sou do mundo do transporte, mas eu queria entender um pouco mais, então não perde tempo não, perde tempo não, bora fazer esse curso. Fornecer informações são fundamentais e procedimentos adequados visando o desempenho operacional seguro e econômico do transporte. Pensa só, você com essas respostas na ponta da língua, poder falar de direção econômica, conceito, entre outros assuntos, como alto consumo de combustível, você saber as causas prováveis e as contramedidas. Pensa, pensa, é um conhecimento gigantesco, poder falar também do checklist, né, que é muito importante, por que realizar a inspeção do veículo, qual a importância, né, a inspeção diária do motorista, qual é o, a real, como que eu posso dizer, a importância do motorista fazer esse checklist, conhecer sobre os painéis, gente, os painéis de instrumento, porque às vezes tem motorista que, o que acontece, aparece um quadradinho com menos e um mais ali no painel, e às vezes não é nem por maldade, às vezes o motorista não sabe mesmo o que significa aquele desenho, né, Então, é muito importante podermos saber que é uma luz de bateria, o que é a temperatura do motor, tudo isso é muito importante sabermos, o nível do óleo, do combustível, é, gente, é muito importante ter esse tipo de conhecimento. Indicadores de temperatura do motor, quando ele tá frio, quando tá na temperatura de trabalho, quando ele tá na temperatura elevada, então, esse curso, ele é completo, 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 e ele vem trazer todas essas ferramentas pra você, e eu vou falar, eu tô apaixonada, porque ele traz até sobre o, se eu falar errado, vocês já sabem que é a Grace, né, O Onlink é uma ferramenta aí, também tem o QPI, que tá trazendo aí conhecimentos muito avançados, porque hoje em dia, meus amores, as empresas, elas não tão querendo só apenas um motorista, né, elas não tão querendo apenas só uma habilitação e um curso de transporte coletivo passageiro, não, as empresas, elas estão muito, muito exigentes, pedindo que o pessoal tenha conhecimentos, que não tenha vícios, porque o que um vício de um motorista vai agregar e vai fazer mal, né, pra uma empresa, é, às vezes a gente acha que dirigir com a mão apoiada no câmbio, ai, não vai fazer nada, gente, diminui a vida útil das engrenagens, olha só, Além de dificultar a reação rápida em caso de uma emergência, vocês estão vendo a importância? Tem muita coisa que eu sei que vai fazer toda a diferença pro pessoal, e altos vícios que temos, que precisamos perder, porque eu sei que faz mal as peças, então, entre outros assuntos, gente, entre outros assuntos, eles estão com uma modalidade completa, eu já tô fazendo esse curso, né, porque é muito importante a gente saber um pouco mais, gestão de frota, imagina você poder entender um pouquinho sobre gestão de frota, é algo, gente, que é surreal, é importante, porque antigamente, um motorista sentava lá e dirigia, né, o motorista, a função do motorista era sentar lá e dirigir, mas hoje não, hoje a tecnologia avançou muito, e pela tecnologia ter avançado muito, as empresas querem um pouco mais de conhecimento do motorista para com a ferramenta que ele tá trabalhando, mas não serve só pro motorista não, né, tá, gente, não tô falando só do motorista, tô falando em geral, porque o conhecimento, ele é geral, Ah, muita gente vai falar pra mim, ah, e o que é QPI? QPI é a sigla para o termo de inglês, Q, performance, indicador, traduzindo, indicadores, chave de desempenho, quem imaginava que era isso, gente? Ninguém, né, pois é, vocês estão vendo a importância do conhecimento? Muito grande, e eu vou falar pra vocês, eu estou fazendo esse curso, tô me apaixonando, porque eu acho que a gente tem que focar, né, a gente precisa focar em fazer um trabalho melhor, né, a saber atender um cliente, então tem atendimento ao cliente nesse curso, que eu já fiz no SES Senat, mas eu acho muito importante relembrar, pra, né, atender as pessoas como você quer ser atendido, porque os nossos clientes é a chave dos nossos negócios, sem o cliente, né, o que somos? Teve a prova aí da pandemia, não tinha cliente, quantas pessoas ficou desempregada, então, somos uma família, e precisamos ter respeito pelo próximo. Também fala um pouco da direção defensiva, é, direção defensiva é uma coisa que a gente tem que ter em mente pra todos os dias colocar em prática, todos os dias, porque os números assustam. Quando eu falo pra você, é, nas estatísticas, 43 mil mortos no trânsito do Brasil, uou, Grace, 43 mil mortos, isso era em 2014, imagina, 120 mil por dia, é claro que esse número já aumentou, 5 por hora, triplicou com certeza, e 1 por minuto, então, pensa, como que é bom conhecermos um pouco mais da direção defensiva, e a direção defensiva, ela fala muito, ela entra muito nessa, nesse assunto, de mortes, de acidentes, que é coisa que assusta, assusta, mas precisamos saber, aí pergunta, mas de quem é a culpa? Quem é a culpa? É, gente, vamos fazer esse curso? Que eu não vou responder agora, não vou responder, mas nesse curso, tem tudo o que vocês precisam saber, pra tá melhorando, a forma de condução, direção defensiva, o curso, ele é realmente completo, e tá me trazendo um conhecimento grande, treinamento de fadiga, onde, onde, que antigamente, um motorista, via falar de treinamento de fadiga, Kelly, mas o que é treinamento de fadiga? Meu amor, é o sono, o nosso maior traiçoeiro, é o sono no volante, porque eu vou falar pra você, tá com sede? Bebe água, tá com fome? Mas com chiclete, que ameniza, agora o sono, não tem o que faça, ah, mas eu vou tomar, um energético, pra me manter acordado, o famoso ribite também, não adianta, não adianta lutar contra o sono, porque aquilo ali, é apenas temporário, quando passa, ele vem, e ele faz estrago, muito, gente, eu vou falar pra vocês, que é muito estrago, não é pouco não, você não controla o sono, você não é mais forte, que o sono em uma estrada, então, por esse motivo, é muito importante conhecermos, né, sobre os hormônios do sono, você sabia que melatonina, cortisol, são os hormônios do sono? Você sabia que tem a ver com o sono? Sabia a importância, a importância de você saber sobre os hormônios do sono, em ter um treinamento de fadiga? Então, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4, estágio 5, quem sabia que o sono tem todos esses estágios, nem eu, né, gente? Pois é, qual a função do sono? Você sabe? Acredito que não, então, tem muita coisa, gente, é um curso realmente completo, que eu venho convidar vocês, a fazer parte, ficou interessado? Quer saber um pouco sobre esse curso? Opa, vamos lá, amores, quem já viu falar, eu espero que todos aí, já tenham visto falar na Educar Trans, se não ouviu, Facebook e Instagram, arroba Educar Trans, segue lá, pode ter certeza que tem muitos conteúdos, também tem o site, www.educartrans.com.br, mas tem o WhatsApp, o WhatsApp deles é o 011-99738-4865, o que você está esperando para dar o primeiro passo? A sua mudança depende de você, se você não fizer algo para melhorar, ninguém vai fazer, então, corre lá, fala com os nossos parceiros lá, com os nossos colegas, e vem fazer esse curso junto com a gente, porque um motorista, ele é muito mais que um motorista, um profissional, ele está sempre, 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 se sobressaindo, e de acordo com todas as exigências que está aí no mercado de trabalho, temos que saber, não vou dizer para vocês, para a gente ser um computador, não é isso, porque ninguém é, um computador, o ser humano, ele é falho, mas você ter o conhecimento, é muito importante, tá bom? Grace Kelly convida vocês para vir fazer esse curso maravilhoso, junto com esse esfera, e, estou te esperando, hein, excelente dia! E aí, E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL